Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Na verdade eu não tô muito bom não, Fubá Ai meu Deus do céu Esse é o último vídeo da Wish, Fubá do céu A última arremessa de as coisas que a Wish mandou pra nós Uma parceria bonita Uma parceria de dois anos, Fubá Fui ligar lá no telefone da Wish pra agradecer E falaram assim, um momento por favor Colocaram o telefone, daí a musiquinha de espera Que tava cantando era aquela lá assim É só isso, não tem mais jeito Acabou Boa sorte, mentira Eu não liguei lá não, mas eu quero agradecer Vou agradecer no final, né Fubá do céu As coisas eu não agradeço no final, mas eu tô tão nervoso de acabar a parceria A gente tem dois anos junto com a empresa E um dia a empresa olhar na porta dos seus olhos E fala assim, vá com Deus Mentira, eles foram muito educados Comigo, Fubá, uma parceria bonita Mas como falei assim, no final eu agradeço Chegou tudo que precisava chegar, aliás Tudo, tudo, tudo não, que faltou chegar ainda Uma escovinha de limpar rejunte Que quem me persegue no Instagram viu Quando eu pedi essa escovinha Uma escovinha finíssima Que limpa qualquer rejunte Só que tá presa lá na bendita da alfândega Eles devem estar limpando os rejuntes As beiras de vasos, os dentes Desde antes de mandar pra mim Porque não é possível O negócio demorar desse jeito, Fubá Eu falei assim, ah, não vou esperar não Ah, vai saber A gente ainda enxerga, né? Que essa turma é louvó Nas coisas da gente A hora que você vê não chega Mas o... Ai meu Deus, não acredito que é os últimos Vamos abrir, Fubá Com dor no coração Eu tô me sentindo como se você tivesse naquelas festas Que a turma serve coxinha E daí na segunda vez que passa a bandeja Você vê que só falta uma coxinha E você fica olhando pra ver se ninguém vai pegar A última, Fubá A última Antes de mostrar o que chegou Então as coisas derradeiras Aqui, Fubá Se inscreva nesse canal Se inscreva que não é justo Oi Eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês Todo santo dia, Fubá Chega a secar a boca de falar pra vocês E vocês fazem essa jaguarice Pra mim de não escrever Nossa, oi Se eu fosse um anjo da guarda, querido Eu passava perto de vocês Eu ia dar um tapa na cara Pra vocês aprenderem o negócio deles Vocês iam ver se eu ia proteger Eu ia proteger o tapa Aproveitar que é invisível, né? Do nada, de repente PÁ Vocês falam Meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu levei um tapa Era eu, querida Com a minha zaza de galinha carijó Dando risada dos seis Se inscreve então, Fubá Não seja coração peludo Quem já tá inscrito Aperta o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam de Nossa, deixa eu ligar o ventilador Que tá triste, viu, o calor Que é sorte que vocês não sentem cheiro Porque, olha Porque tá levantando um cheiro De ovo cozido No seu quarto aqui Que só Deus pra ter piedade Aperte o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E daí ele vai mandar mais vídeo pra vocês Aperte o sininho, Fubá Pro YouTube avisar vocês Se tem vídeo novo E vamos que vamos, querida A última virada da Wish Bom, primeiro vamos abrir isso aqui Vamos ver o que que se trata Essa caixinha chegou ontem Ver o que que é, Fubá Cortar bem pelas beirinhas Pra não estragar o produto Que nem é Ai, meu Deus Vamos ver o que que é aqui Ai, esse daqui Eu tava querendo Mas o que que é isso Ai, caiu Gente, não é de comer não Não é chocolate Não, zoiuda Só porque é marrom Grande, os pai Que raça que tem nesse canal Se a dona Licor de Cacau Xavier Tiver me assistindo Me patrocine Que, ói Eu vou vender um lombrigueiro Aqui, querida Que vai eu Vai vocês Vai tudo Todo mundo da empresa Fica rico Ô raça Deixa eu ver se é O que que eu tô pensando que é Deixa eu abrir aqui, Fubá Se for é ótimo Eu acho Eu acho, né Não testei ainda Ai, eu acho que é sim, Fubá Esse é um negócio Do você Pintar a sobrancelha Você fica com a sobrancelha Dessas artistas de novela, querida Sabe essas daí que tem por aí É dessas daí mesmo Daí, ó Ela vem com a estampinha aqui, ó Você escolheu o formato da sua sobrancelha Você coloca a estampinha aqui Daí fica um buraco No formato da sobrancelha E você pega isso daqui, ó É um carimbo E você vai carimbando no buraco A hora que você termina, querida A sobrancelha da Beyoncé Fica bem levantada assim, ó Sabe quando você tá desconfiada Que o seu marido tá aprontando Que o seu olho pra ele é assim Fica desse jeito Então não é preciso testar urgente, Fubá Pra não ter uma sobrancelha louca de bonita Essa aqui é a melhor modernidade Da categoria da mulher feminina Pra não ter a sobrancelha bonita, bonita Que nem macacaxita Também pra quando eu fosse vestido em mulher Ser mais rápido o processo, né Não é fácil não, Fubá Então se vocês quiserem que eu teste Vocês já Arrasem aí que eu vou testar O link de tudo que eu tô mostrando pra vocês Lembrando uma coisa muito importante Que às vezes vocês estão assistindo Vocês escrevem pra mim mensagem Mas, Fubá, como que eu compro? Onde que eu acho? De onde vivem? Onde comem? O link tá tudo aqui embaixo, Fubá Tudo que eu tô mostrando pra vocês Eu vou deixar o link aqui Nossa, que pigarreira Vamos abrir Vamos abrir isso aqui Ai, meu Deus O que será que é o Zurt? Apesar que eu sei o que é o Zurt Eu tô falando o que será Mas... Malemal já arrisco só em saber Vamos ver as coisas Espera lá Vamos ver esse aqui primeiro Vamos abrir Calma lá Traga a bacia, Dona Maria Ai, Fubá Esse daqui Eu não acredito... Ai, meu Deus Eu não acredito... Pera aí Nós já vamos conversar sobre o Coca-BDV aqui Esse, Fubá, é uma sobrancelha também Só que é uma sobrancelha... É como se fosse uma peruca de sobrancelha Você pega essas duas taturana aqui E você cola por cima da sua Quer dizer, pra quem não tem, né? Eu tenho, mas assim... Pra quem não tem Que parece o quadro da Mona Lisa Que não tem nada aqui Essa vem com um pelo, Fubá Só você passar a colinha Devia ter vindo a colinha, né? Mas, enfim... Você passa a colinha aqui no rabisco da sobrancelha Você pega isso aqui, você cola Ninguém diz É a mesma coisa de peruca Se chover, cai tudo, né? Você vê só a sobrancelha correndo na enxurrada Assim, ó... Mentira Mas, pelo que eu tô vendo aqui, ó Eu não vou abrir agora Porque não é dia de testar Uns pelo grande Parece pelo de sobrancelha de velho Que precisa ficar parando Dá pra ver o tamanho do pelo? Será? Gente! Parece que arrancaram o couro de um porco aqui Pra mandar essa sobrancelha pra mim Eu não conformo a minha sobrancelha Tem uns pelos desse tamanho e tem hora Não tem nada, dos seis tem hora? Uns pelão desse tamanho que cresce A hora que você vê e tá arrebitado pra cima Assim, perto de alguém A pessoa não sabe se só é pro seu ou pra sobrancelha Olha que tamanho de pelo, senhor Não sei se vocês conseguem ver aqui Que eu não tô conseguindo saber Mas, por Deus do céu Puro couro de porco mesmo Sabe quando você vai comer aqueles toicinhos na casa de alguém? E aqueles toicinhos de um couro de porco Que não tá bem rapado A hora que você vai levar na boca Tem um chumaço de pelo Você não sabe se morde ou se volta de vergonha da pessoa Ai, fubá Tá igualzinho sua sobrancelha aqui A mesma coisa da pinta da perna da Angélica Dizem que nasce pelo, né? Fiquei sabendo Dizem que dá pra pentear, querido Mentira, não sei não Mas me falaram Bom, vamos pular pro próximo aqui Meu Deus, essa peleira O que será que é esse? Peraí, vamos abrir certinho isso aqui Ai, que nervo de tá abrindo as últimas coisas O eixo me adota de volta Me pegue com vocês de novo Não faça isso comigo Eu tô me sentindo jogado no vento Jogado no vento e nida e poeira ainda Ai, esse aqui eu tava querendo fazer a hora Tomara que preste Isso aqui eu já tô falando já no começo do negócio Tomara que preste Porque se não prestar eu vou passar raiva E eu não posso passar raiva Porque eu não vacinei junto com os cachorros loucos E é perigoso eu transmitir a raiva Nossa, vai tá bem embalado Se o negócio prestar o tanto que ele tá embalado Então aí tamo feito, fubá Esse aqui é um microfone profissional pra celular Disque, disque Eu já tô cansado na minha vida de comprar microfone A hora que vai fazer o vídeo com microfone novo Vocês ficam som abafado Parece que eu tô falando dentro de uma bacia Mas esse disque é batata, fubá Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem Ó, vem com dois Esse daqui, cê gruda no celular E esse daqui, cê gruda perto da boca sua Por exemplo, eu estiver fazendo um vídeo pra vocês aqui Perto da alça do sutiã Olha lá, ó Tô parecendo a Fátima Bernardes Bicho jaguara, né Em vez de falar William Bonner Fala a Fátima Bernardes Por isso que a turma pega raiva Ai, fubá, tomara que funcione Eu tenho vontade de ter um som bonito Mas eu não queria ficar preso no fio Um dia eu vou ter um som bem bonito pra vocês Um áudio que a turma fala Nossa, mas parece um youtuber profissional Então se vocês quiserem que eu teste esse microfoninho também Arrase aí, fubá Que eu vou testar Escrito tudo em chinês Eu tô até vendo já Quero ser a repórter do povo, querida Primo de longe do Nelson Rubens Quero fazer uma fofoca melhor que o Léo Dias Quero ser a cobra da hora da venenosa Mentira, gente Eu não faço essas coisas Vai fazer vídeo pra vocês e eu vou fazer Peraí Vamos abrir esse último aqui, fubá O último Mesmo coisa se virou uma criança Lembra daquele meme da Nazaré correndo com a criança? Bah, esse aqui é uma coisa boa É esse que eu tava querendo pelo aparpar aqui, ó Eu já sei o que que é Tomara que seja do jeito que eu pedi Meu Deus do céu A última coisa que veio da Wish O último frango da Malásia O derradeiro O que ficou preso na porta do chiqueiro Vamos ver Ai, senhor Vou devagar, vou puxar Vocês já vão saber Vamos abrir a porta da esperança Nossa, mas não prestou pra vir nem uma caixa Cheiro estranho Vamos abrir Olha lá, fubá Tcharam Um tênis, fubá do céu Olha, fazia... Eu tenho que desamassar porque já viu Fazia tempo que eu tava namorando esse tênis aqui Olha que tênis mais lindo Eu ficava olhando e ficava querendo Mas não tinha coragem de comprar Porque eu ficava querendo comprar as outras coisas pra testar Mas eu falei Como é a última coisa Eu vou pegar um negócio do meu interesse Deixa eu ver o outro par pra ver se é igual, né Já vem mandar um par de cada pé Eu fico que nem a Pan que era levada da Breck Ah não, é igual Essas coisas da China Já tem que se cuidar, né, querida? Olha lá, fubá, que bonito Eu não sei nem porque que eu peguei tênis branco, né Que pobre não pode usar tênis branco Porque suja tudo O rico usa tênis branco e não suja Porque ele anda de carro Ele põe o tênis, trepa no carro Viaja e desce no lugar que ele vai descer Pobre vai andando até o lugar Pisa numa poça Pisa numa poeira Pega um ônibus lotado A turma que tá no lotamento do ônibus Já pisa no tênis do pobre Olha que ele chega no lugar Os amigos veem que o pobre tá com tênis novo Eles veem e pisam aqui e falam Batizei Não é desse jeito? Olha que vê o tênis branco do coitado do pobre Tá marrom Não volta pra casa da mesma cor Mas deixa eu pôr no pé, querida Pera aí, deixa eu pegar o outro pé Vai que contamina o meu tênis novo Ai, sede do céu Eu tava tão querendo esse tênis Olha que tenão, fubá do céu Adorei A minha canela é meio seca Pra pôr um tênis velhice Mas olha Ninguém diz Gente Ai, eu vou me sentir finíssimo Com esse tênis aqui Tem que saber o lugar certo Pra usar também, né Ai, fubá, adorei E é isso, fubá Essa é a última coisa que veio da Wish Eu quero agradecer a Wish Por ficar tanto tempo aqui com nós Foi uma parceria muito bonita Uma parceria que nós trouxemos Um monte de coisa Testei um monte de coisa Brinquei com um monte de coisa Usei um monte de coisa Então obrigado a todo mundo Que me contratou A equipe da Wish Vocês sempre foram muito atenciosos comigo Responderam todos os meus e-mails Quero dar o parabéns pela parceria Muito obrigado Muito obrigado E se quiser avortar, querido Eu tô aqui Tô entregando o currículo Se quiser me contratar de novo Me chama que eu vou Muito obrigado, meu Ouviu? Por acreditar nesse canal Gente, esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido E... Não sei o que vai acontecer agora O que nós vamos fazer Tamo orfo, né, querida? Tamo orfo Mas vocês sabem que eu sempre faço de coração Pra vocês Vai que uma hora apareça outra empresa Que começa a mandar as coisas da China Tô impressionado com eles ainda Mas é isso Muito obrigado pelo carinho É graças a vocês que estão me assistindo Que a gente pode fazer esse tipo de vídeo, né? Sempre imaginava na minha vida Fazendo vídeo Abrindo embalagem de produto da China Ou de beleza, essas coisas E eu realizei um sonho meu Junto com vocês aqui Que... É um trabalho gostoso, né? Abrir as coisas da... Abrir pacote Então eu sou muito agradecido a vocês Por ter me proporcionado isso Ai, não tenho esse tênis na mão, gente do céu Daqui a pouco eu tô almoçando Tô com o tênis na mão Enchei de comida aqui Comer caculhé, credo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Aqui do lado tem mais dois vídeos Vocês podem assistir também Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá E sempre sonhe que as coisas que você sonha Você acredite Porque assim como eu sonhei Que um dia eu ia trabalhar De abrindo embrulho Abrindo pacote da internet, ó Deu certo pra você Pode acontecer também Tchau Até o próximo vídeo